O Deus dessa igreja é poderoso Ninguém pode fazer as maravilhas que ele faz Lá no passado ele fez voltar atrás dez graus A sombra do relógio de Acais De imediato respondeu sua oração Mas quinze anos de vida ele acrescentou Na angústia é socorro bem presente Pra honrar a fé do crente o milagre operou Acredito, acredito, acredito que ele aqui está presente Acredito, acredito que a tua vida pode mudar de repente Acredito, acredito, acredito no seu poder e glória Acredito, irmão, acredito que você vai sair daqui de posse de vitória E disse Deus, vede agora que eu sou E mais nenhum Deus comigo Eu mato, eu faço viver Eu firo e eu salvo E ninguém há quem possa escapar da minha mão Porque eu levanto as minhas mãos aos céus e direi Eu vivo para sempre Um certo dia na cidade de Daim Uma viúva chorava desesperada A morte veio e entrou na sua casa Pela segunda vez do morro que lhe restava Mas Jesus Cristo de repente apareceu Repreendeu a morte e mandou cair fora Falou ao morto e disse Levanta-te, a morte deixou o morro Se ele reviveu na hora Acredito, acredito, acredito que ele aqui está presente Acredito, acredito que a tua vida pode mudar de repente Acredito, acredito, acredito no seu poder e glória Acredito, irmão, acredito que você vai sair daqui de posse de vitória Acredito, acredito, acredito no seu poder e glória Acredito, irmão, acredito que você vai sair daqui de posse de vitória Acredito, acredito que você vai sair daqui de posse de vitória Acredito, acredito que você vai sair daqui de posse de vitória Acredito, acredito que você vai sair daqui de posse de vitória Acredito, irmão, acredito que você vai sair daqui de posse de vitória Acredite, acredite, acredite no seu poder e glória Acredite, irmão, acredite que você vai sair daqui de posse de vitória